Fala galerinha, aqui é o Tv como é que vocês estão? esses dias a Blizzard anunciou algumas estatísticas que eles quiseram postar no site deles sobre a arena e essas estatísticas são bem interessantes, são bem bacanas de analisar então é isso que eu vou fazer, vamos pegar essas estatísticas e analisar essa jossa e vamos comentar uma coisa ou outra sobre ela, umas curiosidades, umas coisas bacanas, certo? então as estatísticas são essas, vou meio que ficar presinho aqui no canto vamos começar a falar um pouco sobre essas estatísticas primeiramente, primeiramente essas estatísticas é do mês 1 até o mês 9 então de janeiro a setembro, e a primeira grande estatística que eles mostram são praticamente os 3 melhores jogadores de arena só que não é exatamente isso, mas é meio que a ideia é essa, os 3 melhores de arena antes de falar um pouco dos jogadores, uma coisa legal de ser analisada é que eles passaram essas estatísticas americanas, europeias, chinesas e asiáticas e pela média que você observa os melhores jogadores, você vê que a China tem os piores jogadores de arena pelo menos no top 3, depois vem a Ásia, depois vem as Américas e a Europa está em primeiro com os melhores jogadores de arena o que é legal também de olhar esses top 3, que a maioria dos nomes que você vê nessas estatísticas você não conhece, o que é de se esperar né, não é todo mundo que joga o Hearthstone vai fazer stream, certo? o que eu não gostei muito deles terem mostrado os melhores jogadores dessa maneira, fazendo uma média geral é que não fica exatamente como os melhores jogadores da arena porque o aluno que está em primeiro aí, ele simplesmente pode ter pego sempre que possível as melhores classes da arena, certo? e isso não é uma realidade para muitas pessoas que jogam arena por exemplo, a Rafu, que é uma das melhores jogadoras de arena na minha opinião se não a melhor que eu conheço ela tende a jogar realmente com várias classes diferentes e ultimamente, nesses últimos dias, ela tem jogado bastante com o Sacerdote uma das piores classes na arena em cooperação, tem o Kriparian aí no top 3, que muitas pessoas conhecem e o Kriparian é um puta jogador absurdo de arena mas o Kriparian, você consegue analisar as estatísticas deles e você vê que ele mal toca nas classes que são muito ruins na arena por exemplo, o Caçador, ele mano, jogou um ano inteiro talvez duas ou três vezes de Caçador na arena então, ele realmente tende a escolher as melhores classes isso não é uma crítica contra o Kriparian, viu galera? novamente, eu considero o Kriparian melhor do que eu ele é realmente um jogador muito bom de arena eu só não acho que é exatamente dessa maneira que a gente encontra falando, esses caras são os melhores jogadores de arena, exatamente, certo? eu acho que seria mais verídico achar os melhores jogadores de arena se eles fizessem uma média baseando com todas as classes pegar uma corrida de cada classe, fazer uma média e continuar fazendo uma média equilibrando sempre as classes em si fazer uma média geral de 10 corridas com cada 10 classes, por exemplo mas talvez a Blizzard nem tinha números sem fazer esse tipo de coisa eu realmente não sei que números eles tinham para fazer essas estatísticas mas é um número interessante que é forma, certo? e uma outra coisa legal de se observar aí é que muita gente tem um mito na cabeça de fazer a média de 7 vitórias na arena a média de 7 vitórias para ficar rico para sempre na arena e a média de 7 vitórias na arena é uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus mas eu repito aqui é absurdo de difícil de conseguir é muito, muito, muito difícil de conseguir esse tipo de média eu falo, falo de boca cheia ainda para você pegar a lendária no ranqueado é muito mais fácil do que você pegar uma média de 7 vitórias na arena é realmente algo bem difícil de seguir eu, para vocês terem uma ideia entre janeiro e setembro a minha média na arena foi de 6,3 eu tendo a escolher quase todas as classes não tão equilibrado assim, mas eu ainda escolho as piores classes de vez em quando ou outra e acabo me fudendo mas isso faz parte do jogo, enfim, whatever logo abaixo aqui a gente tem praticamente os melhores jogadores com cada classe e a Blizzard meio que pelo jeito eles quiseram fazer o que dá para observar disso aí eles pelo jeito fizeram o mínimo 10 corridas com uma classe mas 10 corridas com uma classe não parece um número tão grande assim mas ainda assim é impressionante esses números que as pessoas conseguiram em 10, 11, 12 corridas fazer uma média X que é absurda com uma classe PC é realmente absurdo e nessas médias dá para notar como mago e ladino são ridículos e sacerdote e caçador são uma bosta aliás, nessa imagem que eu estou observando especificamente o caçador não está tão bosta assim o que é impressionante desse white robber que se viu fazer com esse caçador porque todas as outras imagens de outras regiões o jogador de caçador não consegue chegar nem a 8 vitórias como a maioria das outras classes consegue igual o sacerdote que não chega nem a 8 vitórias eu acho que era em 7 pontos alguma coisa então esse white robber maluco ou ele deu muita sorte ou esse cara arregaça de verdade caçador eu realmente estou impressionado com essa média dele e aqui tem umas estatísticas interessantes quem pegou mais 12 vitórias foi o Kriparian em 9 meses 95, 12 vitórias é realmente absurdamente impressionante quantas vezes acima de 7 vitórias alguém conseguiu seguidas foi o Kriparian com 15 vitórias acima de 7 seguidas é realmente impressionante aqui tem o número de horas jogadas na arena quantos turnos foram feitos que é realmente absurdo e essa é a parte mais interessante da minha opinião os piques comuns mais pegos e deixados de lado e é bem legal de olhar isso como dá para reparar que as pessoas tendem a ser muito cobiçadas na arena elas cobiçam demais elas pensam muito em comprar carta, carta, carta detalhador, beleza detalhador todo mundo sabe que é muito forte agora escaravelho adornado e aranha da tumba com melhores comuns mais pegas isso é loucura o escaravelho eu considero ele uma carta ok para algumas classes ele é melhorzinho mas é isso algumas classes ele é melhorzinho posso citar 50 comuns fáceis que são melhores que escaravelho na arena muito melhores e depois tem a aranha da tumba que é melhor que escaravelho é bonzinho na minha opinião mas mesmo assim é tipo bonzinho não é nada excepcional posso citar 50 cartas comuns que são melhores que a aranha da tumba também aí falando um pouco das piores o arson commander eu não acho que ela é a pior carta que possível que um guerreiro pegar mas tudo bem ela foi removida então whatever uma bem impressionante que me surpreendeu foi fogo lunar fogo lunar quase ninguém pega essa carta quase ninguém pega fogo lunar eu achei muito impressionante essa estatística é realmente bacana ver como as pessoas podem realmente ser iludidas por algumas cartas fogo lunar galera é ok na minha opinião é uma carta ok ela não é ruim ela não é ruimzinha ela não é horrível ela é ok para mim fogo lunar as pessoas devem olhar muito torto fogo lunar porque tipo você perde valor muito fácil você está gastando uma carta para dar um de dano nossa que bosta mas vocês pensam o seguinte apunhalar zero humanas dar dois de dano uma criatura não ferida de ladino é uma das melhores comuns de ladino uma das melhores comuns você dá um de dano a menos como um fire um de dano a menos tipo é relativo é com certeza significante mas um de dano a menos vai dar uma das melhores de ladino para uma das piores possíveis do jogo não vai não vai não é nem fudendo que vai então um fire considero uma carta ok você pode ganhar tempo e vantagem de tempo com ela e ela não é ruim assim então realmente me impressionou esse fogo lunar aí aí também tem o totemic mate que realmente é bem ruimzinha hoje em dia foi removida já faz parte dos não estar aí mais e aí vamos para as raras as melhores raras realmente essas três são muito fortes talvez eu tenha uma opinião ou outra sobre uma que poderia ser um pouquinho melhor mas o cara é bem equilibrado realmente essas três são bem justas de estarem aí e aí as três raras menos picadas essa evageria que é beleza e aí outra que eu pego no pé aqui o tempo inteiro no meu vídeo eu sempre falo dessa ajosta já usei essa ajosta 10 mil vezes é a fucking lâmina mal de suada mano todo mundo tem um pé atrás imenso que lâmina mal de suada mano já joguei vídeo com essa porra já fez 10 mil corridas essa merda já falei sobre ela e ela é ok é uma carta ok de guerreiro ela é realmente 880 é uma carta que você não sabe usar direito você vai se fuder com ela com certeza mas ela não é ruim ela não é ruim de jeito nenhum e ela é realmente a menos picada de ara realmente o pessoal não consegue botar uma fé nela de jeito nenhum velho e aí outro interessante é a Darkshire Librarian que é ruim mas tem muita carta de Warlock pior principalmente antes das remoções das cartas que aconteceram há pouco tempo por exemplo o Pug de Jaraxos o Pug de Jaraxos está 10 mil vezes pior que essa porcaria então realmente também curioso essa daí está aparecendo aí mas realmente o pessoal não gosta da ideia de baixar uma criatura e descartar uma carta eu acho agora a gente vai para as melhores épicas e essas 3 épicas realmente são muito boas mas eu estou surpreso em não ver Gigante do Mar aí eu talvez considero o Gigante do Mar melhor que essas 3 talvez ali pau a pau com o Sky Golem mas comparando com o Cold Ride de Grand Crusader eu acho que o Gigante do Mar é melhor que essas 3 e aí mostra novamente que umas pessoas são bem cobiçadas porque o Sky Golem invoca outra criatura o Cold Ride invoca outra criatura Grand Crusader você compra uma carta e o Gigante do Mar é só uma 8-8 então não deve ser melhor que essa certo? e não é por aí o Gigante do Mar é uma carta que muito facilmente na arena você abaixa pelo menos ela custando 6 manas facilmente 6 manas uma 8-8 então ela é uma carta que brilha bastante na arena me surpreendeu não aparecer aí aí entre as piores realmente a maioria é bem ruim mesmo de verdade acho que o pessoal está meio que certo na maioria talvez um da areia espiritual que aparece aí realmente é muito ruim mas tinha a carta pior de chamar por exemplo Chamada Sestral que meu Deus do céu é bem pior que um Mulock com status muito ruim é uma carta que talvez vai te prejudicar mais do que ajudar então tudo bem a maioria aí está tudo certo daí vamos para as lendárias as lendárias também me pegou de surpresa porque Doutor Kabum e Ragnaros beleza são ótimas lendárias provavelmente as melhores mesmo tirando as lendárias de Clássica e da Ethereal Tyrion mas Arquiladrão Rafa é de novo o pessoal sendo muito cobiçado na arena cobiçado demais pensando mais mais valor mais valor o Arquiladrão é realmente muito boa só que provavelmente eu sinto 10 lendárias são melhores que eles na arena principalmente Silvanas Onixia e Asa da Morte principalmente essas três me surpreendeu demais essa carta que está aparecendo aí entre as piores até que a maioria é tudo beleza a Submar é realmente boss né te pega o corrompido lá é uma merda também e aí terceira aparece o o Arauto Volaz e também me surpreendeu essa o Arauto Volaz eu considero uma carta ok mano ela é ok ela não é ruim assim tipo na maioria dos casos você vai conseguindo invocar ela com uma 6 mana 6x6 e no mínimo deve ter umas 30 lendárias são piores que essa no mínimo estando baixo umas 30 lendárias então muito estranho ela está aparecendo aí estranho demais e aí mais para baixo aqui só temos mais umas estatísticas meio de curiosidade mesmo falando quantas vezes alguém pegou o Warzone Commander em cima de um retalhador 1500 vezes quase é realmente absurdo falando umas coisas outras curiosas quantas vezes qual foi a carta que pegaram mais vezes em uma única corrida daí o cara pegou a Light in the Darkness 9 vezes em uma corrida parece até uma taverna loucura velho quantos asas da morte foram pegos quantas microfinas foram pegos e quantas vezes o microfinas foi pego em cima de um retalhador eu não sei se isso aqui é loucura de amor ou loucura de ser retardado pra caralho mesmo porque isso é bizarro e também mostra também sobre as raças de cartas quantas cada um foram jogados aí você pode observar que mechs e feras são realmente bem comuns na arena e uma coisa que você sempre comenta aqui que é legal de apontar aqui que dragão tem quase um terço do tamanho de quantidade do que as feras e é bem triste isso porque hoje em dia a gente tem tanta sinergia de dragão que você precisa de um dragão pra funcionar na sua mão e você não tem tanto dragão assim e na arena fica bem triste essa monte de sinergia de dragão que você não consegue fazer funcionar certão? então galerinha essas são as estatísticas essas são as curiosidades espero que vocês tenham curtido a análise se tem alguma coisa que comentar comenta aí embaixo pra nós conversando com nós espero que vocês tenham curtido se vocês curtiram não, 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 não não, não oração pra vocês eu tô lá eu tô lá e aí